o fato de eu cheguei para o que eu sei que eu vou ficar aqui ó a continuação é essa carreta minha levantava o suspeito dela aqui ó aqui ficava chavinha vim aqui tia o tic tac né aí que que eu fiz peguei essa mangueira tá lá eu coloquei a emenda dela aqui jogando lá pra frente e essa aqui também essa que ela que vai lá que vai aqui ó o balão que é o ar contínuo e essa aqui é que vai lá na bolsa do suspeito lá atrás peguei essas duas mangueiras e joguei aqui pra frente aqui ó da carreta que a única coisa que eu tenho que fazer é na hora de engatar as mangueiras pois esse engate rápido aqui é ar contínuo e esse outro bico aqui é pra quando eu virar a chavinha lá e ar lá pra bolsa e levanta o eixo né essas outras mangueiras aí é o normal né então aí ó igual que tá desengatado eu vou mostrar bacana aí ó essa aqui o ar contínuo então tem que pôr esse tipo de bico de engate rápido e essa aqui é que o ar do cavalo pra carreta né porque esse aqui vem também vai na chavinha retorna nesse aqui ó e ainda tô bem mal ainda né galera acho que dá uma baixada na unidade do caboclo pegando a gripinha aqui também aproveitando pra dar uma olhada no pneu ó da carreta do menino tá ali é isso aí né galera só aqui recuperando de olhada aqui tudo espinhosada as longas as longas tô aqui todas de uma vez mas não dá motivo né galera e aí o freio vai graças a Deus com o baldo o freio dessa carreta se apertava ela não tava liberando se apertava o freio dela tava agarrando e essa válvula foi que eu vou reparar essa mangueira aqui ó essa mangueira é a do freio você pisa no freio ela que arma aqui do da descarga rápida né ela ficou filenga né aí depois vou fazer um vídeo engatado mostrando aí então super graça beleza por aí é isso aí